Estamos com executadas, somando todas as ruas, desde pavimentações em asfaltos, recapeamentos e pavimentações em paralelo, somatório no governo Bruno, cerca de 300 ruas entregues nas mais diversas localidades do município. Nesse momento nós temos um processo, um contrato de construção acontecendo para mais de 85 ruas, 15 delas sendo entregues agora em Galante, mais 20 sendo feitas em São José da Mata, está na metade do caminho, ainda falta entrar em algumas ruas de São José da Mata e as outras, todas dentro do município de Campina Grande, nas mais diversas localidades, com todas as necessidades. Vamos iniciar Novo Horizonte, vamos iniciar Santa Rosa, estamos concluindo agora ali no Gomes, no Santo Antônio, aguardando a janela de tempo para que a gente conclua o sistema de drenagem e o movimento de terra. Tem mais seis ruas no Santo Antônio, no Novo Horizonte, toda a parte da Lei de Nova Brasília, isso contempla localidades que já eram há muito tempo demandadas, essa da própria Três Irmãs e do Presidente Médici, que também está em execução, e são ruas que necessitam de um investimento alto e do ponto de vista estrutural, não são ruas que necessitam de um bom sistema de drenagem para a gente evitar, por exemplo, que com o aumento populacional, o aumento da densidade demográfica do município, a gente consiga mitigar esses problemas de inundação, esses problemas que toda cidade do nosso porte acaba tendo que lidar e que resolver, e que a gente lida isso de uma forma profissional, com engenharia incluída, com projetos incluídos, por isso que essas obras são um pouco mais demoradas, para a gente evitar esses problemas no futuro. Além, claro, que a gente tem a própria rua ali do Amigão, que está sendo entregue, a Saturnino de Brito, outras demandas históricas que estão em andamento para ser entregue agora ainda nesse semestre. Em termos de asfalto? Asfalto também, asfalto a gente vai iniciar um programa agora de recapeamento e de asfalto novo, de novas ruas em asfalto, muita coisa do centro para ser recapeada, a própria Avenida Cixatobriand, vamos ter algumas novidades ali para a parte industrial também, possibilitar a saída melhor do aeroporto, Avenida Aeroclube está incluída dentro desse processo de duplicação, melhoria na Avenida da João Váloga e asfalto da João Váloga junto ao bairro Novo Horizonte, quando a gente iniciar todas as pavimentações em paralelo das ruas ali transversais, e outras avenidas que precisam de uma melhoria do pavimento existente, para a gente melhorar a qualidade de tráfego dos carros.